Sexta-feira chegou dia de bagunça, bagunça mas com responsabilidade, nós temos aqui o Pedrão no nosso áudio, manda um salve aí Pedrão Mariana, olha o salve dele, devagar hein Pedrão, devagar, eu sei que você gosta, mas vai na tranquilidade e se beber, não dirige pessoal, não dirige. Sexta-feira chegou, os donos da bola no ar do meio dia ao meio dia e meio aqui na tela da Band Vale, eu sou o Lucas Bezeká e vou ficar com vocês aí na próxima meia hora e vamos falar muito esporte, agora senta na poltrona, relaxa ou na mesa do restaurante, onde você estiver aí, dá aquela relaxada que a gente vai falar de muito esporte aqui na tela da Band Vale. Vamos começar falando da Sul-Americana, vamos pôr os resultados primeiro aqui, infelizmente o Cuiabá conseguiu perder em casa e ele tinha empatado fora hein, tá desclassificado, mas o Atlético num jogo de cartão, de gols, de falha do goleiro, conseguiu aí a vitória e se classificou para a próxima rodada da Sul-Americana. Vamos ver os gols aí, vamos começar com os gols do Cuiabá, Cuiabá que esse primeiro gol aí, o volante ali, o zagueiro quis sair chapelando dentro da área, perdeu a bola, tomaram o gol, tomou 2x0 dentro de casa, aí ficou difícil para buscar, já era 60 minutos de jogo, conseguiu aí fazer o seu golzinho, teve muita chance, atacou bastante, mas poucas bolas no gol do Cuiabá. Já, pode seguir, pode seguir Pedrão, já o Atlético, vai passar de novo? Põe de novo aí então, que aí dá tempo de falar. O Cuiabá, ele teve 24 chutes ao gol, se eu não me engano, ou 25, apenas 4 na direção do gol, um deles foi gol, mas como levou 2 gols, logo 1, logo de cara no começo da partida e 1x60, ficou muito difícil buscar. Vamos fazer o do Atlético agora, olha o do Atlético aí, o Atlético que começou já fazendo 1x0, quem fez esse primeiro gol do Atlético aí foi o Mastriani, né? E o segundo foi do Coelho, que o goleirão deu uma ajuda monstra aí, e o gol do Serro foi do Fernandes, jogo muito mexido, jogo corrido, teve duas expulsões aí, uma para cada lado, jogo pegou fogo lá na Arena da Baixada, Aliás, fui convidado, hein? Acho que em dezembro estarei aí no Paraná, em Curitiba, vou jogar na Arena da Baixada também, vou fazer um jogo bem eficiente aí, quem sabe eu faço um golzinho, no mesmo gol que o Coelho fez aí, ó. Vamos agora mudar de assunto, vamos falar dos resultados aí do jogo do Corinthians e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians e Grêmio se enfrentaram ontem na Neoquímica Arena, com o objetivo de se afastarem do Z4, mas o resultado final foi um empate, um pontinho para cada, que ajuda pouco na luta contra o rebaixamento. O Grêmio abriu o placar logo com um minuto de jogo, jogada de Soteudo para a cabeçada de Rodrigo Eli. O Corinthians teve um pênalti polêmico a seu favor, o árbitro foi alvar e assinalou a marca penal. Yuri Alberto na cobrança e gol, empatando o duelo ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Vila Sante roubou a bola no campo de ataque, costurou a defesa corintiana e deixou o Grêmio na frente mais uma vez. Mas aí apareceu a estrela de Rodrigo Garro. O camisa 10 recebeu na entrada da área e bateu com muita categoria para igualar o confronto. Com o resultado, o Corinthians está na 14ª colocação com 19 pontos. Já o Grêmio ainda permanece na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 15 pontos. E o retorno do Brasileirão já começa amanhã, sem tempo de descanso. O Palmeiras recebe o Vitória no Allianz Parque às 7 horas da noite, mesmo horário para Juventude e Criciúma no Alfredo Giacone. Às 8 horas, o Bahia duela diante do Internacional na Arena Fontenova, jogo difícil para o Inter que não vive boa fase. Às 9 e meia da noite, São Paulo viaja até o Ceará para enfrentar o Fortaleza. Ambas as equipes vêm de um empate na rodada passada e querem permanecer na parte de cima da tabela. Simultaneamente, o líder Botafogo encara o Cruzeiro no Newton Santos. O domingo de muito futebol já começa cedo. Às 11 horas da manhã, o Bragantino recebe o Fluminense no Nabi Abichedi. Massa bruta é embalado após a classificação na Sul-Americana e o Fluminense vem de duas vitórias consecutivas. Esse jogo promete. No horário nobre da televisão, Flamengo e Atlético Goianiense duelam no Maracanã. Flamengo busca a liderança, enquanto o Dragão busca sair da lanterna. Às 7 horas da noite, três partidas. Na Arena MRV, Atlético Mineiro recebe o Corinthians. Na Arena Pantanal, Cuiabá diante do Atlético Paranaense. E na Arena Condá, Grêmio e Vasco da Gama. Ah, Bernardão aí que tá fazendo essa notinha aí que a gente chama de nota coberta aqui na televisão. Pô, o Vasco vai pegar o Grêmio, hein? O Grêmio já conseguiu aí um bom empate fora de casa contra o Corinthians. Um jogo que deu muita polêmica, né? A galera do Grêmio, do Tricolor, do Imortal aí, estavam bravos com a arbitragem. Tem alguns lances ali duvidosos. O próprio pênalti ali que o Corinthians, que o Iroalberto bateu e converteu ali. A torcida não gostou muito, mas eu achei que foi pênalti. Foi puxado ali dentro da área. E esses jogos todos que vão acontecer durante o final de semana. Muita coisa movimentando a rodada do final de semana. E aí eu queria falar pra vocês do Garro. No Corinthians, que é o Camisa 10, o time não vem em uma grande fase, mas ele sempre faz bons jogos. E acabou fazendo esse golaço aí no jogo contra o Grêmio. Ajudou o Corinthians a fazer mais um pontinho aí, que ajuda a manter mais distante da zona do rebaixamento. Ajudou o Corinthians aí a fazer mais esse pontinho. Parabéns ao Garro. Tá batendo fácil na bola. Vou gravar um vídeo de falta com eles ali, ó. Vamos mudar de assunto um pouquinho? Vamos falar agora de Fórmula 1? Vamos ter o GP da Bélgica. Esse final de semana aí, ó. O treino livre acontece agora na sexta-feira, a partir das 8h20 da manhã, horário de Brasília. Depois tem o treino livre 2, às 11h50. O treino livre 3, já no sábado, dia 27, às 7h da manhã. E aí sim, a classificação no sábado, às 10h30 da manhã. Pra corrida, você assistir aqui na tela da Band, às 9h30 da manhã, a corrida da Bélgica. O Bernardão que fala pra mim falar o GP da Bélgica. Vamos lá, Bernardão. Spa Franco Champs. Que isso, hein? Tô voando. Ó, bora pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente já volta com mais Os Donos da Bola. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do Estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do Estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região, com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com. No portal, você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com. Tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA a forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para produção de televisão e rádios, com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens, para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão de sinais via satélite, grupo gerador de energia de alta potência, além de no-breaks que garantem estabilidade de energia elétrica, com monitoramento 24 horas através de um moderno sistema de telemetria e controle remoto, item fundamental para que o telespectador tenha disponibilidade ininterrupta do conteúdo dos veículos do grupo Band Vale. Situado no edifício Colinas Green Tower, um prédio construído com os mais rigorosos padrões e mais construtivos e sustentáveis do eixo Rio-São Paulo, está a diretoria executiva com toda a sua equipe administrativa, financeira e comercial. De volta com o Gosto da Bola, nesse clima de Olimpíadas, a gente tem os Jogos Regionais, que é uma primeira, digamos assim, experiência que a pessoa pode ter com um ciclo olímpico. E os Jogos Regionais estão rolando aqui em São Sebastião, e a gente tem o nosso querido Pedro Elias, que foi acompanhar o futebol, e depois ele vai voltar, que também tem mais coisas dos Jogos Regionais, que a gente vai passar também no último bloco. Partida dos donos da Casa dos Jogos Regionais. A equipe de São Sebastião encarou o Franco da Rocha. Como era mandante, a equipe do Litoral Norte Paulista começou a partida indo para frente, e arriscando chutes. Franco da Rocha aqui testou o goleiro, que fez a defesa em dois tempos e evitou o primeiro gol dos rivais. São Sebastião pressionava e tentava abrir o placar. Aqui o primeiro chute contou com boa defesa do goleiro. Depois o time trabalhou a bola, mas no fim isolou. A tônica da primeira etapa estava assim. São Sebastião pressionando, mas faltando um pouco mais de pontaria e pé na forma para abrir o placar. E claro, ninguém vendia barato nada. Cada bola era dividida, o jogo estava pegado. Sendo assim, nada de gols no primeiro tempo. O Juizão apitou e São Sebastião zero, Franco da Rocha também zero. E no intervalo, claro, aquela opinião do torcedor fanático sobre o que o time tem de fazer para vencer o jogo. Primeiro tempo difícil, cara. O time criou bastante, porém não finalizou. A gente achou algumas oportunidades, felizmente perdemos, mas que o segundo tempo seja melhor e a gente consiga sair com a vitória aqui no dia de hoje. Eu sou aquele corneta tradicional, né? Falo com o juiz, falo com os atletas, atletas adversários e também atletas da própria equipe de São Sebastião, né? A gente está aí, o futebol é isso. Além do esporte, também é resenha, né? Bora então para o segundo tempo e São Sebastião já começou a todo vapor, quase fazendo o primeiro gol nesse chute de fora da área que passou perto. Outra ótima chance para os donos da casa, só que dessa vez o impedimento foi marcado. Aqui bom giro do jogador de São Sebastião, que bateu e mais uma vez levou perigo ao gol do rival. No escanteio de Franco da Rocha, o goleiro de São Sebá saiu firme e afastou bem a bola. E a partida continuava pegada, era muita disputa ali no meio de campo. E esse chute dos visitantes assustou demais a torcida dos donos da casa, mas para a sorte deles foi para fora. E mesmo com os dois times tentando, nada de gols. São Sebastião zero, Franco da Rocha também zero. Jogo bastante movimentado, mas a rede ali não balançou. Para São Sebastião, o fato de ser estreia e cidade-sede talvez tenha pesado um pouquinho. Eu saio satisfeito pela entrega dos meninos, pelo que eles propuseram a fazer. Eu sei que eu posso ter dedicado a um dentro de campo, né? Cobrir muito isso deles no vestiário, pedir para não jogarem com carga nenhuma, com peso nenhum, né? Estão se conhecendo agora, alguns já jogam juntos em times aqui da cidade, mas estressado de maneira alguma. Saiu contente pelo que eles demonstraram e pelo que eles podem evoluir durante os outros jogos. Confiança não falta, com certeza, mas assim, em relação ao resultado, cara, o resultado satisfatório é sempre a vitória, entendeu? Derrota ensina também e empate também ensina. E a gente, em cima do nosso resultado, aprender com o que a gente não fez hoje em campo, para chegar no próximo jogo e fazer o nosso dever de casa. É isso aí, valeu, Pedrão. Ó, agora a gente vai falar um pouquinho de Série D. O São José já está fora, mas a gente vai falar um pouco dos valores dos jogadores na Série D. A campanha do São José, muito abaixo da esperada pelo torcedor na Série D, ainda dá dor de cabeça para o clube. Além dos maus resultados dentro de campo e da decepção esportiva, numa campanha de 14 jogos, duas vitórias, quatro derrotas e oito empates, o clube também perdeu bastante fora dos gramados. E quando citamos esta situação fora das quatro linhas, estamos falando de grana, dinheiro, moeda. Com o final da fase de grupos, 32 equipes avançaram para o mata-mata do torneio. Além de darem mais um passo na busca pelo acesso, os clubes faturaram mais de 150 mil reais com a classificação. O São José, claro, não sai de mãos abanando. Todas as equipes que participaram da Série D, apenas por estarem na fase de grupos da primeira fase, receberam o valor de 400 mil reais, importante para investimento na estrutura e também reforços ao longo do ano. Agora na segunda fase, com 32 equipes no mata-mata e com mais 150 mil reais garantidos, os duelos não valem apenas uma vaga nas oitavas de final, mas também mais 150 mil para quem avançar a próxima fase. Ou seja, os times que chegarem até as oitavas já terão nos cofres 700 mil reais. Nada mal, hein? Das oitavas para as quartas serão mais 150 mil. Vamos fazendo a soma, já totalizando 850 mil reais para quem chegar nessa fase. E para quem chegar até a semi, além do acesso já estar garantido à Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano, novamente mais 150 mil caem na conta, chegando a 1 milhão em premiações totais aos quatro semifinalistas. E para os dois times que chegarem à grande final da Série D de 2024, o prêmio será igual, 200 mil reais para cada clube, independentemente se for o campeão ou o vice. Ou seja, os finalistas do campeonato receberão um total de 1 milhão e 200 mil reais em premiações ao longo de toda a competição. Isso tudo, claro, sem contar o valor da renda dos jogos e toda a visibilidade que o clube terá, podendo render em futuras vendas de atletas, gerando mais receita para o time. É, São José. A eliminação precoce na Série D deste ano não doeu apenas no coração e na moral do clube, mas também no bolso. É, pega no bolso mesmo, é complicado, mas São José ano que vem acho que vai ter aí, vai a SAF vai ganhando experiência e ano que vem eu acho que o time vai ter um melhor desempenho do que esse ano, principalmente aí na Série B do Paulista, de repente conseguir aí subir para a Série A. Vamos ter os clássicos de novo, São José e Itaubaté, vai ser muito legal ano que vem, a partir de 2025. Ó, e amanhã é aniversário da cidade de São José dos Campos, que completa 257 anos e uma tradição esportiva aqui da nossa cidade é o futsal. E o São José Futsal também amanhã duela contra o Atlântico de Erechim, pela 17ª rodada da Liga Nacional, vai ter esse jogo super importante. E quem fala um pouquinho mais dessa partida aí é o treinador Gabriel de Oliveira e o fixo Wesley. É um jogo muito difícil, é uma das principais equipes da Liga Nacional. Eles vêm de uma derrota, então com certeza eles vão querer recuperar os pontos em casa. Então a gente vai tentar surpreender lá, fazer algo que eles não estão esperando. A gente treinou muito essa semana e a gente vai confiante em conquistar os três pontos. Muito feliz com a minha renovação, era um dos meus objetivos, é dar continuidade no trabalho aqui na São José. Isso é muito importante para o seguimento do trabalho, para a gente conquistar os objetivos. Então isso a gente já começa o planejamento para 2025. Acredito que vai ter uma grande pressão do Erechim, não só pelo fato de eles terem perdido a última partida, mas também por ter um mando de quadra, por estar jogando em casa, dentro dos seus domínios. E todo jogo fora vai ser assim. A gente sabe como a gente tem o nosso desempenho dentro de quadra, então a pressão sempre vai ser grande para o time adversário. E acredito que a gente precisa continuar fazendo o nosso jogo, marcação alta, impor o nosso ritmo, e poder garantir os três pontos lá, porque a gente sabe como está embolada a classificação. E é isso que a gente espera, continuar fazendo o nosso jogo, para a gente poder sair interior dessa partida. Boa sorte aí para o São José contra o Erechim. E também hoje o Taubaté enfrenta o futsal, tem a estreia pela Copa LPF contra o Botucatu, às 7 horas da noite, no ginásio da Vila Aparecida, em Taubaté. Então você, torcedor do Taubaté, também compareça, prestigie que o time de futsal lá está precisando bastante do apoio de vocês. Vamos falar com o Antônio Carmo também? Agora chegou a hora do meu querido Carmo, sexta-feira, Carmo! Vai devagar, hein? Alô, meus amigos dos Donos da Bola, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos, o sorriso de todo mundo nessa sexta-feira. Mostra, né? Sexta-feira é sempre um dia mais gostoso, todo mundo trabalha com mais alegria. Claro, sábado está chegando o fim de semana também. Estamos aqui com o Carmo Pédia, dentro dos Donos da Bola, para a gente falar das coisas do futebol do Mantiqueira e do futsal São José e Taubaté. Começando pelo Mantiqueira, você que é de Guará, que gosta do futebol, que quer apoiar o time da cidade, dê um pulo amanhã no Dario Rodrigues Leite, três da tarde, o Mantiqueira recebe a equipe do Paulista, de Jundiaí, penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Paulista, Bezinha, o Sub-23. O time do Mantiqueira vem de derrota, duas derrotas seguidas para a Inter de Bebedouro, mas precisa ganhar amanhã, claro, para tentar ainda buscar a classificação. Depois de jogar amanhã, fará a última rodada fora contra o Ecos em Suzano. Está na briga. Se não der para entrar como segundo lugar no grupo, a briga é justamente contra o Paulista, porque a Inter de Bebedouro já está classificada, vai brigar por um índice técnico de terceiro lugar. Então, a vitória amanhã é fundamental. Vamos apoiar. Boa sorte aí para o time do Dado Oliveira, para o Mantiqueira e seus garotos. E no Futsal, a Liga Nacional prossegue, tem São José e tem Taubaté participando. Situações diferentes. O São José briga ali no meio da tabela, oitavo, nono lugar, são 24 clubes, e vai ter uma parada duríssima. Vai jogar amanhã em Erechim contra o Atlântico, que perdeu ontem, perdeu quarta-feira para o Magnus. É um grande time, o time de Erechim, um time difícil de ser batido lá. São José vai ter uma pedreira, uma parada realmente federal. E já o Taubaté vai jogar segunda-feira, o segundo jogo que vai fazer no seu ginásio, sede, dois, em casa. Ele já atuou lá, perdeu para o Blumenau, depois se recuperou ganhando fora de casa. Então, você, torcedor de Taubaté, do jeito que eu falei aqui de Guará, vamos apoiar o Futsal do Taubaté. A rapaziada merece estar numa batalha grande, já faz dois anos, disputando a Liga só fora de casa, porque não tinha o ginásio. Agora tem o ginásio, o jogo contra o time do Esporte Futuro, segunda-feira, é importantíssimo. Ao contrário do São José, que está numa faixa intermediária da tabela, o Taubaté está embaixo e precisa somar pontos para evitar o rebaixamento. Então, fica aqui o convite. Primeiro, para o torcedor de Guará apoiar o Mantiqueira amanhã. E depois, para o torcedor do Futsal Taubatéano e prestigiar a garotada, o time bom do Taubaté, na próxima segunda-feira na Liga Nacional. E para você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Ótimo fim de semana, gente. Até mais. Valeu, Antônio Carmo. Ótimo final de semana para você também. E o time do Dado, ali, o Mantiqueira, pede todo o apoio da torcida em Guará, porque precisa muito dessa vitória para se manter firme aí na competição, conseguir a classificação. Então, vamos torcer muito para o Mantiqueira esse final de semana. E o Taubaté, vai lá, torcedor, como parece, jogava sempre fora de casa, mandava seus jogos lá para Mogi, longe para caramba aí de Taubaté. Então, agora que está tendo jogo em casa, mais um evento, leva família, leva filho, é super legal assistir os jogos do futsal, torcer para o Taubaté para conseguir mais uma vitória dentro de casa aí, como o Carmo falou, perdeu a primeira, venceu a segunda, vamos atrás de mais uma vitória aí para o nosso querido time de Taubaté Futsal. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente já volta com mais os Donos da Bola. Vamos lá. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A Rádio, que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual. Uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com No portal, você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos. E ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para produção de televisão e rádios, com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens, para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão de sinais via satélite, grupo gerador de energia de alta potência, além de no-breaks que garantem estabilidade de energia elétrica, com monitoramento 24 horas, através de um moderno sistema. De volta com os mãos da bola, vamos falar um pouquinho mais dos jogos regionais que estão acontecendo em São Sebastião. Dessa vez, o Pedro Elias foi ver um pouquinho do basquete. Nos jogos regionais, dois times aqui da nossa região, claro, era dia de Pinda contra Campos do Jordão no basquete feminino. As favoritas eram as pindenses. E logo de início já mostraram o porquê. Era uma cesta atrás da outra, castigando demais a equipe de Campos do Jordão. As jordanenses entraram muito desligadas na partida. Aqui o passe foi errado e Pinda não perdoou. Mas a pivô de Campos do Jordão estava esperta e tentou ajudar a equipe com essa cesta. E o contra-ataque de Pinda estava engatilhado. E para variar, mais dois pontos para elas. E fim de primeiro quarto, com Pinda na boa. Vantagem de 20 a 6. No segundo quarto, Pinda Monhengaba seguia superior, seja no rebote ou também de longe, na bola de três pontos. Enquanto isso, Campos do Jordão sofria. Nem os lances livres estavam caindo. A transição rápida do Pinda era letal. Estava difícil para Campos acompanhar. E claro, os arremessos de três pontos estavam quentes. Campos do Jordão era guerreiro. E nessa boa jogada, também anotou uma bela cesta. Só que ao mesmo tempo, pecava na desatenção, que custava muito caro. E aqui ficou claro a tônica do jogo. Enquanto a bola de Campos do Jordão não cai, a de Pinda até de três caía com facilidade. E fim de primeiro tempo, Pinda 45, Campos 14. Depois do intervalo, foi Campos quem começou marcando. Só que Pinda tratou logo de acabar com a graça das jordanenses e rapidamente reassumiram o controle da partida com outras tantas cestas. E uma cena comum no jogo, as pindenses recuperando a bola e saindo tranquilas no contra-ataque para marcar. E assim ficou o terceiro quarto, Pinda 61, Campos 21. No último quarto, Campos até tentava anotar mais pontos, só que a mão não estava calibrada. Do outro lado, o ritmo era completamente diferente. Pinda tinha muito mais intensidade. No rebote do lance livre, Campos também anotou mais dois pontos. Só que as pindenses estavam inspiradas e foi difícil acompanhar. Ainda teve tempo para esse belo toco. E no fim, sonora a vitória para Pinda Mojangaba sobre Campos do Jordão por 81 a 25. Pinda confirmou o favoritismo e venceu sem sustos a partida. Já para o lado de Campos do Jordão, fica aquele discurso de tentar superar as dificuldades de cada jogo. Se equilibrou um pouco porque é um time bem desentrosado. Ao contrário de Pinda, que tem um trabalho diferente do nosso e a característica da cidade é diferente de Campos do Jordão. Elas foram esforçando, guerreiras, à medida do possível. Eu vejo, ninguém entregou o jogo. A gente acaba pegando equipes que são amadoras, que se juntam para jogar. Então, a gente tem que cumprir o nosso papel. É uma equipe mais forte, que treina todos os dias, que joga campeonato da federação. Então, acho que por isso, tamanha diferença hoje no jogo. É, gente, realmente, Pinda deu uma amassada em cima de Campos do Jordão. Muita superioridade. E no último quarto ali, Campos do Jordão conseguiu apenas 4 pontinhos, de 21, acabou fechando com 25. E Pinda, assim, deslanchou de 60, foi até 81. Faz tempo que eu não vi uma diferença tão grande assim no basquete feminino. São coisas que acontecem, principalmente agora que está jogando nos jogos regionais. o feminino conseguiu ter essa grande vitória do time de Pinda, basquetebol. Eu vou chamar a Fernanda Belo aqui agora, que daqui a pouquinho ela vai estar no jornal. Fernanda, hoje eu estou... Deixa eu mudar para o lado de cá para eu ficar falando com você de frente, né? Hoje eu estou aqui com a classificação da tabela do Campeonato Brasileiro. Lá vem ele. Seu time já não é mais terceiro, tá? Agora o Flamengo está com 37 pontos na segunda colocação. Olha, notícia boa. E o Botafogo continua com 40 na liderança. Pergunta, ano passado o Botafogo foi líder quase até o final do campeonato e de repente caiu e aí o Palmeiras foi campeão. Você acha que esse ano vai acontecer a mesma coisa que o Botafogo para o Flamengo chegar lá e passar? Primeira metade já foi do Campeonato Brasileiro. Falta a segunda metade agora. Não sou técnica assim, experiente, igual vocês, né? Eu vou no achômetro ali. A gente vai na expectativa, né, BZK? Lógico, na expectativa da gente virar e ser líder e ficar e ganhar. Não é? Eu estou nessa. Tá bom então, muito bem. Muito bem. O Flamengo com a rascaeta de volta realmente joga muito melhor. Voltou do time do Uruguai para o Flamengo aí e vai muito melhor. Parabéns aí para o Botafogo na liderança. Vamos ver se o Flamengo consegue então, né? Bom jornal. Você vai me atualizando, beleza? Tá bom, te atualizo segunda-feira. Eu sempre me atualizo com o BZK aqui. Vai ter jogos aí final de semana. Segunda-feira eu trago novas atualizações. Bom jornal para você. Boa sexta-feira. Até segunda agora eu vou jogar bola. Amanhã tem o jogo do meu campeonato ali no Santa Rita. Opa! Isso aí. Bom dia.